E já estamos de volta com o nosso Muito Mais. Que bom que vocês continuam aí conosco. Como vocês estão percebendo, eu estou aqui muitíssimo bem acompanhado. Por Daniela Salvador, bem-vinda minha querida mais uma vez. Obrigada. É a Maga, né? A grande best da estética aqui em Maceió. E pelo talentosíssimo Raí Ramalho. Agora deixa eu dar um recadinho aqui, bem especial. Galera, vocês que acompanham aqui o Muito Mais, vocês sabem que toda semana eu estou falando aqui de um parceiro muito forte nosso, que é a FN Brindes. Como o nome já diz, a FN Brindes é uma empresa especializada em fazer brindes. Isso mesmo. Você pensou numa simples caneta, um chaveirinho, pensou num troféu chiquérrimo, numa medalha personalizada. A FN Brindes faz. É uma empresa, como eu já falei, que além de fazer esses brindes todos, ainda tem uma qualidade insuperável. E o melhor, com o preço que cabe no nosso bolso. Então, assim, eu não canso de agradecer e de falar dessa empresa, que é uma parceirona do Muito Mais, desde as outras emissoras e também continua aqui conosco na TV Mar. E eu não canso também de agradecê-los por essa criação maravilhosa, que é o troféu do Muito Mais. E esse troféu, galerinha, é pra vocês. São pra vocês? São dois. É um mimo da FN Brindes pra vocês, né? Porque a gente sabe da agenda de vocês como que é, cheio. Olha, amiga, me arrepiei. Ah, maravilha. Tá no meu quarto pra mostrar aqui. Por favor, no quarto do History, onde tiver, bota lá e marca o meu primeiro brand. Ah, primeiro de muitos, né, Dani? Primeiro de muitos. A Dani já tá um pouquinho acostumada, que volta e meia tá ganhando um premiozinho, né, Dani? Mas sempre é mais um. Mas não é verdade. E sem falar, eu acho que eu tenho uns amigos que eles dizem assim, ah, Gabriel, mas tu também só viu ganhando, não sei o quê. A agenda é tão bom, né? Não pode a gente saber que as pessoas gostam do que a gente faz, prestigiam, né? Eu adoro. Eu, essa semana, me peguei bem emotivo, porque eu tenho um fã clube em Brasília, tenho um fã clube em Portaleza. E aí, eu botei minha caixa postal lá e chegou um presente que veio de Portaleza. Uma minha chamada Dani. Dani, Dani, um beijo, que eu sei que ela vai assistir, que ela é minha fã, é presidente do meu fã clube de lá. E assim, o carinho, pode ser o que for, mas foi lembrado, né? Tá chegando aí pra você. Eu quero agradecer a você pelo que você me proporciona, da forma que você faz. E assim, é uma coisa... É um significado muito grande. Que bom, que bom. Muito grande. Que bom. Você me falava, nos bastidores, que você tá viajando agora pra fazer alguns programas, algumas coisas fora, né? Isso, isso, é. Fala um pouquinho dessa experiência, rapidinho. 2019, tá chegando por tudo, né? Agora, dia 1, dia 9, eu tô indo pra Manaus. Olha só, né? Eu tô pra TV Globo, Manaus, lá. Eu vou cantar junto com o Duval Léz, que tem uma festa lá. O Baile do Havaí, do amigo meu, de Fábio e de Diana. Fábio e de Diana, um beijão, tô chegando aí. E aí surgiu o convite, ah, aí vem, vem cantar aqui com eles. E aí, tô indo, vai ter o Mumunzinho também. E eu tô lá no meio, levando o nome do nosso estado também, pra Manaus, pra que todo mundo possa conhecer nosso paraíso. Que maravilha. Gente, infelizmente o programa tá chegando ao fim. É muito curto, é muito curto. E eu queria que vocês aproveitassem agora pra passar as novidades e os contatos, né? Rede social, essas coisas todas. Passar aqui pela dama. Ah, é a dama. Então, nosso Instagram é a Pobaclinica Renova, com dois atos no final. Nosso WhatsApp tem lá o link na nossa bio, 886635PIS, pra marcar todas as consultas. Lá no nosso Instagram também tem uma lista de vários procedimentos muito bons, muita promoção agora pro Carnaval. Dá pra aproveitar, tem muita coisa legal. Vou passar lá, eu preciso dar uma aproveitada pro Carnaval, né? Pra gente chegar de qualquer jeito, né? Né? Passar o Carnaval bem. Não é não? Minha amiga, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Se sabe quanto eu gosto de você e quanto adivino o seu trabalho. É recípro. Acompanha, acompanha o Guiz, pode ter certeza. Ai, que bom. Vamos lá, Raí, novidades, contatos? É, mas sim, ó, você pode me seguir lá no meu Instagram, que é o arroba raíramalhoof. Lá minha foto não vai ter erro. Me segue lá, porque lá eu posto tudo. E agora, acho que na metade de fevereiro, o CD já tá pronto, mas a gente só vai lançar o livro com os clipes das duas músicas. A gente vai estar gravando em Recife. E aí, vamos esperar só o feedback de vocês. Espero muito que vocês adorem, porque a gente tá fazendo com muito carinho e muito amor. Ai, que bom. Gente, como eu falei, realmente o nosso programa já está chegando ao fim. Mas eu não posso ir embora sem agradecer a companhia de todos vocês. O nosso muito obrigado. Então, pra vocês, o nosso muito obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço no coração. E vamos nos despedir com mais um pouquinho de Raí Ramalho. Vamos lá, vou fazer mais uma vez a minha música. Por favor, vamos embora. Foi só uma noite pra você. Você disse que não ia mais acontecer. Olha a gente aqui. Primeira vez. Teve mais umas duas ou três. E já estamos produzindo o próximo muito mais. Não gostei, bora ver. Ainda teremos Dito. Não, eu errei tudo, não foi? Que vem se destacando por um belíssimo... Comer é bom, pode errar. Pode fazer. Peraí, meu. Não, pode. Qual é a moça aí? Ou o Beto. Mas...